Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à temática História do Brasil, focando no regime militar. Vamos à leitura do enunciado da questão. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai de Stresner, foi a vez da Argentina, 1966, Bolívia, 1966 e 1971, Uruguai e Chile, 1973 e Argentina novamente em 1976. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civil-militares em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno e a imposição do papel político das forças armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Texto extraído do livro Ditadura de Segurança Nacional, no Rio Grande do Sul, 1964-1985. Levando em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a Alternativa A. Modificação de limites territoriais B. Sobrevivência de oficiais exilados Alternativa C. Interferência de potências mundiais D. Repressão de ativistas oposicionistas E. Implantação de governos nacionalistas Então, pause o vídeo e tente solucionar a questão Bem, vamos à resolução da questão É importante nós compreendermos que o regime militar, pensando a nível Brasil, Ele segue o contexto externo, guerra fria, socialismo versus capitalismo, Estados Unidos versus União Soviética E no contexto interior, o Brasil como aliado aos interesses capitalistas, ele havia adotado a doutrina Segundo a doutrina de segurança nacional, segurança é a base para o desenvolvimento E que uma nação só será no sentido militar e no sentido amplo desenvolvida Quando os inimigos internos, os chamados subversivos, fossem eliminados da estrutura social existente Sendo assim, era muito comum existir a repressão aos ativistas que faziam parte da oposição Então, durante o regime militar, geralmente as pessoas que eram contra o regime, aquelas que eram engajadas politicamente Elas eram perseguidas, torturadas, exiladas ou assassinadas E a Operação Condor, ela foi uma operação conjunta entre os governos militares presentes na América do Sul, no Cone Sul Então, certamente, essa operação compartilhava de informações a respeito dos subversivos E ela meio que funcionou como uma força conjunta para eliminar os possíveis opositores É por isso que a alternativa correta é a alternativa de repressão de ativistas oposicionistas A A está errada porque não existia nenhum interesse em modificação de limites territoriais Porque, no caso, por exemplo, do Brasil, a maioria dos nossos litígios territoriais Foram solucionados até o final do século XIX e início do século XX A alternativa B está errada porque sobrevivência de oficiais exilados Praticamente, se o cidadão existisse uma suspeita sobre ele Ele já era expulso das forças armadas e teria uma vigilância constante A alternativa C está errada porque Interferência de potências mundiais A interferência, ela até acontecendo que diz respeito à questão de apoios logísticos Só que o enunciado do texto, ele já foca principalmente no papel da colaboração entre as ditaduras militares Ele foca principalmente na questão da doutrina de segurança nacional e no inimigo interno Quem era o inimigo interno dos regimes militares? Os elementos ligados à oposição E a implantação de regimes nacionalistas Isso, por mais que esteja ligado na estrutura política das ditaduras militares Não fazia parte do enunciado daqui da questão Então é por isso que a E está errada Ok, senhores?